Em Pindarémirim, o ano letivo de 2021 está comprometido por conta da situação das escolas municipais. Uma consulta será feita com professores, pais e responsáveis. Nossa primeira proposta é fazer uma espécie de pesquisa online com os professores para que eles possam nos responder a situação real que se encontra as escolas. Por quê? Porque nem todas as escolas realizaram atividades nem remotas, nem híbridas com os alunos. Então, assim, é um calendário que ainda não encerrou em algumas escolas, o calendário de 2020, e nós não temos um diagnóstico de quais escolas concluíram o calendário. Então, assim, nós temos essa proposta de primeiro consultar, fazer uma consulta online com os professores. A nova secretária de Educação e Cultura de Pindaré, Rita Maria Trindade, destacou as péssimas situações em que se encontram as escolas do município. Um problema muito grande, né, que vocês todos são sabedores. As nossas escolas, se você perguntasse hoje, vai dar para começar a aula até o próximo mês, hoje eu não posso te responder. Porque nós temos as escolas, principalmente daqui da sede, elas estão praticamente arrebentadas. As duas escolas, né, elas não têm estrutura para receber as nossas crianças. Nós temos a escola Maria Amélia, que também caiu, e algumas na zona rural. Então, assim, é difícil, muito difícil a nossa situação. Mas, a nossa proposta é que nós vamos iniciar a aula, sim, ou de forma remota, ou com aula, ou com ensino híbrido, onde nós pudermos colocar esses alunos em algumas escolas. A secretária conta ainda com o apoio de toda a comunidade para que as atividades escolares sejam continuadas. Os pais serão consultados, né, nós vamos iniciar com os professores, mas os pais serão consultados sobre esse ensino. O sindicato está nos dando apoio e também sem falar na questão do protocolo da saúde, né, que é muito importante nesse momento, para que eles possam nos dizer se nós temos essas condições ou não de estar com esses alunos, mesmo em grupos, na aula, no ensino híbrido, né. Na rede estadual de ensino, a previsão é que em fevereiro sejam retomadas de forma remota. Nós estamos discutindo na SEDUC como é que vai ser as nossas aulas, certo? Se presenciais e se remotas. E isso está no processo de discussão. O que nós estamos sabendo é que todos os professores da nossa rede vão ser testados, vão fazer o teste, a Secretaria de Saúde do Maranhão, né, a pedido do governador Flavio Dino. Todos vão ser testados, certo? Ainda agora em janeiro, certo? Testado para ver o seguinte, como é que nós vamos trabalhar a partir de fevereiro, certo? Então, nós vamos ter ainda essa discussão, se as nossas aulas vão ser 100% online ou 100% presencial. Mas ainda estamos no processo de discussão e tanto o governador quanto o secretário Felipe Camarão estão discutindo sempre com a Secretaria de Estado da Saúde para ver como é que está se comportando, né, a questão da pandemia aqui no Maranhão.